Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora Que eu cuido de você Opa, saúde rapaziada Tropa, já vou estar falando aqui Esse videozão aqui É pra quem não consegue pegar ponto Tá ligado? Quando você chegar lá no Dilma 4 Pegar seu mestre Você cai Tá ligado que nem o Leimar? Aí você tem que pegar mestre nunca Nesse video aqui eu vou estar ensinando vocês Como segurar ponto, tá ligado? Jogando solo Porque solo é mais da ponta Mas também se morrer já era Mas tá aí, tá ligado? Vou ensinar já aqui Quem tem minazinha Fazer até gripado É pica Mas não tem mina O avião ele viu lá de cima, tropa O que eu faço pra conseguir matar um aqui, tá ligado? Sem fazer muito esforço Só ficar aqui, ó Para a mira aqui já era Deixar algum cara descer ali, ó Mec Tem muito o que fazer, tropa Solozinha é mec Para pegar ponto Ó, 27 caras vivos Já a primeira safe ainda Se duvidar Pode até dar um boiá aqui Beleza, minha tropa? Aí Como não tá vindo ninguém, rapaziada Se o video não ficar muito grande Eu vou dar um corte aqui, tá ligado? Quando tiver alguma trocação insana Eu volto aí Deixa o like, hein, doidão Não esquece do like, por favor Sim Ih, rapaziada Eu voltei já Tem cara descendo já, família Ó Tá vendo, rapaz? O cara vem de bocão, ó Fala que ainda consegue ganhar trocação também Aqui, mano É um jeito mais fácil de você matar, mano O cara vai vir de bocão, rapaziada Não tem nem como você morrer aqui Beleza, tropa? Se liga aí, ó Eita, nego Não faz isso Eu tô sem gelo Que legal Ó como vem Ó como vem a lenda Eita Como é que vem batendo Como que ele vem, família Ah, ainda apinei tudo ainda, viu? Ah, mas tá bom Tá vendo, cara? É difícil morrer aqui Tá ligado? O cara morreu porque foi burro Tropa, é a primeira do dia Não liga se eu dou uma pinhadeira É a primeira mesmo Já acordei Já vim gravar, mano Vou tomar meu café Já acordei pra vim gravar pra vocês Pronto, tropa Agora como não tem ninguém Ó, a safe tá aqui perto Nem precisa sair procurando o cara Tem 23 caras vivas ainda, ó Você pode manter aqui, ó Ficar aqui de boa E esperar vir mais cara Ou não, né? Se não vir ninguém tá bom Aí você vai segurando o cara É, no final da safe mesmo aqui assim, ó Quando a safe bater Você vai junto com ela Porque sempre tem cara no meio Lá esperando já Tá ligado? Aí, rapaziada Como não tá tendo nada agora Vou dar um cortezinho aqui, beleza? O vídeo não ficar grande Então, junto, hein? Deixa o like aí Aí, rapaziada Eu voltei, ó O gai já tá batendo aqui Vamos fazer aqui Vamos pegar a safe, né, tropa? Aí, ó Primeira safe já fechando agora, cara 16 caras vivas, mano Mano, não tem como você perder ponto solo É muito difícil, mano Você fazendo essa estratégia aqui Cara, não tem como você perder ponto Não precisa fazer nem muita kill, mano Aqui, na primeira do dia aqui Você der um boiazinho, mano Você pega no máximo aí uns 50 pontos, mano Se tiver de uma 4 assim Tá ligado? Não tem como fazer, tropa Muito baboseira Muito easy Pegar mestre só Eu vou tentar, rapaziada Se eu não tiver trabalhando, né? Vou zerar a temporada Vou tentar pegar mestre Pô, desafiante Primeiro dia Mas é ruim que eu trabalho Aí eu chego só 6 horas Aí não tem como mais, velho Mas se liga aí, ó Doidão Deixa o like, hein Não esquece do like Eu quero jogar uma salinha Tosse, tosse, ponto e ponto Rapaziada Eu lembro o que eu ia fazer aqui É assim que tá longe Vamos pegar pela esquerda aqui mesmo Esquerdão, né? O que é, mano? O que é? Se tiver um cara aqui, nós mata Se não fizer, eu não mata Entendeu? Tá salindo a lojinha Mas isso aqui vai ter mais dinheiro E é na loja da peste Hoje o dia tá nublado O sol tá querendo sair Essa noite pensativo Eu não consigo dormir Pensando, imaginando Bolando pro grande plano Detalhe de todo canto Da casa do coreano Aqui tem esse curto interno É bem distante da favela Pra dificultar a entrada Em cima tem cerca elétrica Mas nós não se intimida Trabalha com muita calma A família é quatro equipes Cada equipe quatro caras Então vai Primeira equipe É quadrilha de ladrão Trentinha Nascimento Parou Falta o tom Agora a segunda equipe Os caras agem numa boa Thiaguinho Vem branquinho Vem leitão E vem coroa Aí não fica o tom Não Rapazinho Vem no drone Tá aberto O novo cara vivo Peguei um gelzinho ali Bora rapazinho Bora rapazinho Capaz de dar um boiázinho aqui A gente nem tropa Dá o capaz de dar um boiázinho De três quilos aqui Insano Fazer muita coisa Rapaz aí Isso aqui é um vídeo de tutorial Porque se fosse um vídeo mesmo Para fazer Para mais que o meu Estaria rushando Mas como esse aqui é um vídeo Ensino a não perder ponto E pegar ponto O mestre Para pegar mestre O solo Estou mais Comperando a minha família Tá ligado? Mas se fosse eu aqui Jogando normal mesmo Estaria rushando É tudo É só fé Olha o cara aqui Rapazinho Nem me viu ainda Viu sim É negão Tá pensando o que? É Esse fulgão É ainda parceiro Rapaziada Uma coisa também Nunca lotinha De mochila aberta Mano Porque sempre Quando eu lotinha De mochila aberta Eu morro E eu sei Que fulso Tá neto Tinha aqui de boa O cara tá de baobal Não vou pegar Tô mora na cara aí Negão Apagada Você já fechou Já vamos pegar ela Já Não tem nem o que fazer Vou pegar aqui Pela esquerda Aqui Rapaziada Foi o cara vivo Do asquil Rapaziada Vou pegar aqueles TNZ Que tá safe Mano Tá ligando como é Que o cara lá Não me viu Rapaziada Rapaziada Tem que rushar Medo já Sem freio Aqui primeiro Sem freio Tá ligando Nodinha Se pega ele Ganhando Nodinha Tem que temporizada É isso rapaziada Tá vendo Tem mais cara Em cima Tretando Eu não vou rushar Vou parar a mira Aqui Pegar mais gel Aqui Se tiver Tá meque Podia rushar lá Pra pegar Pra pegar a costa Mas Não vou Vou parar a mira Aqui Tá vendo Rapaziada É simples É difícil Perder Mestre Solo Pegar Difícil Perder Ponto Solo Mano Tá ligado Troca Joga Desse jeito Que você não vai Perder Um ponto Nunca Mais Se pega Mestre Uma semana Se tiver platina Assim Ouro Você pega Uma semana Desse jeito Só ferro Rapaziada As seis Eu vou pegar Se não vai Dar bode Vou pegar aqui Por esquerda Mas já pode Tem cara Guarito Ali Aqui ó Ligar Ligar Lá para ver Mas salvamos Eu vou não Só vou voltar Por aqui Mas Next Agora Vamos ver Aqui O cara Passando aqui Na esquerda Mas já Vamos ruxar Nele Já Também Para não Dar boi Não Dar boi Para esses Caras Morreu É Rapaziada Tá ligado A gente É Granada Ah Negão Tá achando O que Que tá Doce Quatro Quilzinha Tropa Cinco Caras Vivo Ó O gengelo Aqui Na esquerda Cara Tirando Direita Lá Tropa Ó Esse Vitor É uma Porra Para dar Capa Viu Acho Que tem Cara Esquerda De Madeira Olha A cara Pedra Errei Tudo Tá Me Marcando Ele Ó Três Cara Vivo Tropa Três Três Então Logo Isso Aqui Vai Para dar Para dar Bom Macei Agora Um x1 Família Ó Um x1 Tá Métrico O cara Tá Mais Safe Que eu Tá Ali Na Pera Que Eu Já Vi Ele Ó Faz O que Um Gel Dá Dá Sace Mele Rapaziada Não Faz O que Tô Fazendo Aqui Tô Brincando Demais Que Amizade Amigão Amigão E aí, que amizade e ele família. Vem a nossa parte daqui, Fabinho, pra não dar graça. Eita, derra a granada. Tem que 10. Morreu. É isso, família. Não tem boi, rapaziada, tá vendo? Não tem boi. Tem 500 boiazinho, ó. Primeiro dia. É 56 pontos. Tá vendo, rapaziada? Não tem boi, cara. Tá ligado? A minha história é muito fácil, mano. Ganhar pontos, o solo é muito fácil, tá ligado? Muito fácil, Papinha. Só você fazer essa estratégia aí que você perde ponto nunca mais. Tá ligado? É isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos aí. Tamo junto é nóis, hein? Fica com o próximo vídeo aí. Valeu. Se você quiser mais vídeo assim, rapaziada, comenta aí embaixo, hein? Tamo junto. Tchau. Tchau.